Nova Era Games Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Vamos ficar sérios É o seguinte galera, tá ficando muito hardcore o Rust, muito, muito, muito hardcore, muito Não é que eu vou abandonar o Rust, não, eu gostei mais do hardcore dele Só que o hardcore tem que ter pelo menos uma lógica Se você tem que caçar animais para pegar esse aqui, Low Grade Fuel Você precisa de armas, se você não tem arma adequada, ou seja, ar e flecha Você não consegue caçar animal normal, ou você vai caçando lobo Você faz o que? Ataca ele, tem que ter amigo contigo para matar ele Ele vai ficar correndo atrás de você e você vai ter que matar ele Quando você está sozinho, o Galeta pergunta onde está o Luis O problema é o seguinte galera Com o Luis, eu estou me preparando a... Nossa, que susto velho, já morri pra caramba aqui Estou preparando minha mudança e eu estou com os horários bem bagunçados, cara Às vezes eu durmo às três da manhã, às vezes eu durmo às meia-noite e acordo às três da manhã Depois eu fico até meio-dia, depois eu durmo, depois eu acordo às sete da noite É uma bagunça cara, é uma bagunça que não tem como explicar E às vezes a gente gravava às sete da noite e às vezes eu não consigo nem acordar Porque eu, por exemplo, igual hoje eu acordei às três da manhã Aí, aí... Aí pra... Pra ficar... Até sete e acordar do impossível isso Aí eu durmo aí, não consigo acordar aí, falta de compromisso aí, já falei pro Luis Até eu me mudar pra Floripa, esse dia vinte e nove que eu vou me mudar Até me mudar lá, vai ficar meio bagunçado Aí eu tenho que explicar isso pra galera Não tem... não mudou nada, galera A gente... Se tiver como gravar com o Luis, eu vou continuar gravando Se tiver como gravar com o Luis, eu vou continuar gravando Se tiver como gravar com os Lombasticos, eu vou gravar Quem tiver por aí, quando eu acordar, quando eu tiver disponibilidade pra gravar, eu vou gravar Então... Não vamos... Não vamos ficar... Ah, para com o tio, para com o Luis, para com... Ah, lá, lá... Não Tô de boa Só que tô em... Em... Mudança, galera Mudança... Estadual Interestadual Entendeu? Não é uma mudança de uma casa pra outra no mesmo... Na mesma cidade Interestadual e lá na PQP, velho São mil e seiscentos quilômetros Ou mais... Mil oitocentos? Mil oitocentos? Mil oitocentos Mais ou menos... Isso aí, isso aí Mas está super hardcore Então não conseguimos fazer forneis Não conseguimos fazer nada Forneis, precisa de 10 low grade fuel Onde que tu acha 10 low grade fuel? Matando os animais e pegando... A carne... Animais... A carne nada, é gordura animal Por que que eu tô fazendo a minha casa assim? Não sei Não sei nem se eu vou sobreviver pra pegar os animais aí, cara Mas eles já me mataram de surpresa porque eu tava no telefone tentando cancelar com a NET Que quer me fazer pagar multa Sendo que eu tentei fazer mudança pra Floripa E eu não consegui por causa deles Porque... Eu tenho outra... Outra... Eu tenho... Eu tinha... Antes de mudar pra Brasília Eu tinha uma... Uma... Uma banda larga NET Lá em Floripa Eu nunca cancelei porque tinha lá sempre uma pessoa lá usando Beleza? Aí... Agora que eu quero me mudar de volta pra lá Eu tô com... Com a NET aqui Com um contrato com menos de um ano Eu liguei pra eles e falei Não... Eu quero... Eu quero mudar Eu quero colocar duas internets Não quero nem saber Vou pagar duas Ah... Não pode Duas internets No mesmo endereço Não pode Ah... Ok... Ok... Então vamos fazer o seguinte Bota lá uma 60Mb E cancelar esse aqui Tá bom Eu vou botar Aí ela botou lá E passou pro setor de cancelamento Só que o setor de cancelamento Não quer aceitar Eles querem fazer pagar uma multa Que seria o mesmo... A mesma multa Que no começo do meu contrato Se você colocar a internet hoje É daqui 7 dias que é cancelar Você vai pagar uma multa Eles querem fazer a mesma coisa comigo Sendo que faltam 3 meses Pra minha internet, cara Aí eu tô pensando Fazer o seguinte Eles são tão espertos Que eu vou fazer o seguinte Vou ligar pra Anatel Explicar o problema A Anatel vai aqui em cima deles Uma E a segunda coisa Que eu vou fazer com a NET É uma dica pra vocês, né? O que eu vou fazer Eu vou botar o plano mais barato Da porcaria da NET Ou seja, uma coisa de 35 reais Né? Eles vão... Eles vão querer deixar um cliente puto O cliente vai colocar uma coisa de 35 reais Vou pagar 3 meses 35 reais E vou cancelar essa porcaria Mas eu vou ficar bem lembrado Desse negócio que a NET fez comigo Essa aí é minha vida esses dias, galera Agora... Agora eu tenho que... Eu tenho que... Eu tenho que dar... Nossa, o barulho dos meus passos tá me assustando, cara Eu tenho que dar um jeito nos gatos também Pra enviar os gatos Meu PC Meus consoles Já tirei... Só sobrou um console aqui, galera O PS4 Que tá aqui instalado ainda É... Ele já já vai abraçar também Vai pro... Já vai pra caixinha também Aí... Eita que dá, hein, cara Acabou Nossa... Vocês tão vendo quanto que tá precisando Pra fazer... A casa de pedra? Mas... Tá valendo Não sei como que eu fiz essa porta de metal Não me perguntem, cara Eu não achei a casa não Eu construí ela É... Pra que que tá branca... Tá preta aqui? Hum... Pra que não tá pronta ainda Aí eu vou mostrar pros outros que não tá pronta, né? Essa desgraçada Vai Fica pronta, então E esse aqui que tá rolando na minha vida Por isso que... Tá meio bagunçado Eu só tô conseguindo jogar H1Z1 muito Porque... É uma coisa que eu consigo fazer sozinho Eu entro, eu jogo lá Entra rapidão Faz o objetivo Tentar lute alguma coisa E... E... Matar alguém E matar algum palhaço também Que querendo me matar Cara, alguém me falou que Não gostou dessa skin nova Eu... Simplesmente... Adorei, cara É... É... Fantástico o que eles fizeram aqui, cara Olha lá É muito real o que eles fizeram Server lag Sua conexão lag, cara Server lag Mas enfim A NET é sempre assim, né? A NET A NET É sempre lixo Mas... Mas... Eu falo assim O que tem mais lixo E o mais tosco É a tendente Da NET Parece que eles não tem cérebro, sabe? É... Eu acho que se colocar uma máquina A máquina resolveria melhor que eles Porque você fala É o seguinte Eu fiz isso e isso Eu expliquei pra vocês Vamos lá na lógica, galera Vocês que escutaram a minha história Eu tentei mudar Não consegui Fiz o que? Falei pra ela, não Então bota uma internet mais alta lá Já que eu não consigo colocar duas de 30 Bota uma de 60 Beleza E... 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 Esse aqui eu vou ter que cancelar Aí tu vai lá e cancela Fala pra ela Galera, só um cliente Há 8 anos Véle Não to... Vocês... Vocês sugaram meu... Meu... Meu dinheiro Durante o... Oh! Que que é essa pedra que apareceu Da lá da minha casa? Durante 8 anos Eu nunca cancelei, velho Aí você vem me dizer que eu tenho que pagar multa Sendo que faltam 3 meses, cara A mesma multa que eu pagaria se eu tivesse cancelado o primeiro mês? Ah, não Aí, cara Aí vocês tem que me ver O grau como que eu começo a aumentar a agressividade no telefone Porque quando a pessoa tá entendendo mais ou menos Eu tô de boa Quando a pessoa começa a mostrar que é burra Ou vai se fingir de burra Aí, velho Vira outra história Eu fiquei... Puta Eu tô contando essa história pra vocês Por quê? Porque... Porque... Eu tava aqui jogando de boa Farmando sem... Sem o fone, né? Só... Só farmando mesmo Pra... Pra agilizar pelo menos O lado do... Do farming É... É porque o farming sem histórias Igual eu tô contando pra vocês Fica chato, né? Igual bateu na pedra aqui E sem a história Ficaria chato Mas... Aí eu tava farmando sem o fone E chegou um cara E eu tava pelado, galera Tinha acabado de começar Tinha só um machadinho aqui Igual esse aqui E o cara chega pelas costas E me... Me mata com... Spear? Spear que chama? Spear Spear E em vez de ficar aqui calado Ele me matou Tudo bem, me matou É um otário Tudo bem Otário mata pelado Tudo bem Pelado porque eu tava pegando madeira Ainda, né, velho? O... O cara armado não ficaria pegando Tentado pegar madeira Tentaria matar alguém Mas... Aí, aí, começou um xadinho E aí, xadinhos 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 Não ficar babo Não ficar babo, não Falei pra galera Cara, eu vou... Vou pegar essas piras Eu sei onde que ele mora Vou pegar essas piras Vou enfiar no seu cu Aí a galera começa Não, é o Sirius Fake, cara É o fake do Sirius O Sam não fala sim O Sam não fala sim Eu falo sim, cara Igual falou do Sniper aí No... 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 Pode deixar comigo Pode deixar Que eu vou lembrar de você, cara Eu tenho um nome meio esquisito, sabe? Se você tá assistindo esse... Esse... Esse vídeo, velho Eu vou enfiar no seu... Pode deixar, cara Eu vou trazer a galera aqui A gente vai atrás de você Vamos derrubar sua casa E eu vou enfiar as piras no... Seu bumbum, cara Dormindo, acordando Não quero saber Mas eu vou Achei sacanagem Eu tava sem fone, cara Achei mais sacanagem ainda Eu nem escutei ele chegando Eu tava puto com a net lá E o cara me chega, né? Me mata com os piras Se alguém pegar minha casa Vai ficar muito puto, cara Noooooooossa senhora, velho Nossa senhora, cara Precisa de muito, cara Caraca, mas ficou... Ficou show de pedra, hein? Show de pedra Vamo tentar caçar algum animal Vamo tentar caçar algum animal Vamo tentar caçar algum animal Se a gente não consegue fazer o cadeado pra porta, né? Porque precisa de forneis É, eu vi que... É que chama balde? Como que chama? Barril? É barril, balde Caraca, cara Depois de oito anos no Brasil Ainda não sei falar barril Nos barris Nos barrios Nos barri... Nos barris aí, cara É aquela... Ó Aqui que tem um loot, cara Eu consegui esse... Esses... Ah! A galera fica me falando aqui É NÃO! Tem um canal que ele vou strike Por causa dos pelados no... Velho! Só procura Rust E procura quantos canais tem Com pelados Com piu piu pra fora Essa aqui não deu nada E me diga quantos desses canais Levou strike Beleza? Beleza Ah! Porque levou strike Um canal que eu conheço Mentira Que levou strike Por causa do piu piu Mentira Porque isso aqui é um jogo, cara Não é até estar mostrando um... Piu piu de verdade Isso aqui é um jogo Um jogo Aí, tá dando nada essa droga Bom, eu não posso me perder Que que é aquilo? Alguém me botou aí Alguém me botou aí Cara, onde que tá minha casa agora? Vou caçando o barril Fala sério, cara Eu perdi minha casa Alá, 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 alá Alá, alá, alá Alá, alá, alá Alá, alá, alá Alá, 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 alá Alá, 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 minha casa, alá What the fuck? Que susto, cara Isso aqui foi a dropper É, essa mudança vai ser meio tensa, galera Porque é muita coisa que tô levando Alguém tá quebrando alguma coisa Então, é meio arriscado aí Bom, a gente faz o seguinte Se a gente morrer, a gente pode voltar pra lá Qualquer momento a gente volta pra lá Né? Só lembrar onde que tá a nossa casa Mais ou menos No meio dos desertos vai lembrar, né? Tem que ser um desertiano Andando de camela Como que você... Como que a galera tá colocando Camas, essas coisas, hein, velho Se não conseguir matar animal Acho que eles tão conseguindo Só eu que... Tô no bando aqui Bom, estamos ainda na... 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 Mira da casa que tá por aqui, né? Ah, nós saímos do deserto Tira a música do deserto A gente tá na floresta Tá... Cadê os animais? Pra fazer... O meu cobertor Pô... What the fuck? Alguém tá matando um animal ou não? Que... Volta pra casa correndo, velho Dá pra fazer cama? Ah... Ah, meu Deus Precisa de... Mais... Dezesseis Quem que matou esse viado, hein, velho? Não tá precisando Porque a gente precisa fazer furnace E... Calma, galera Se a gente conseguir mais um animal, já era Vamos tentar procurar aqui Sem se perder Lembrando que a nossa casa tá na esquerda Nossa, que lag, velho Que que foi isso? Não sei se eu tô lagando Se o servidor Se o servidor Ah, não tô achando nenhum animal, cara Fico muito hardcore, cara Muito, 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 muito hardcore Não dá só carne essa, essa bagagem Babacadinha Só carne Que que esses viados tão fazendo assim, cara? Uia! Cês tão nascendo mortos? Ai, foda, velho Vai, vaza, 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 vaza Sorte, hein, cara Que achamos dois viados mortos Três Eu achei que era alguém que tinha matado, velho Olha lá, olha lá, mais Cês tão nascendo mortos, hein? Boa Aproveita pra pegar Pra depois, né, velho? Nossa É o lag, o airdrop, cara E agora eu tenho que achar minha casa No deserto Tem que achar deserto primeiro Ah, mas que droga, cara Cadê o deserto? O cara lá Tá correndo atrás do airdrop, é? Me perdi É isso aí Me perdi, cara Olha lá Olha lá Mais um viado morto ali Caraca, me perdi, velho Cadê o deserto ali? Aqui é o deserto Acho que é, não é? Pula, ô maluco É o deserto, sim Aqui a gente fica rodando pra esquerda, pra direita, pra esquerda, pra direita Acaba perdendo o norte Acho que é por aqui Não é lá reto a nossa casa? Não é, né? Eu acredito que sim Não tenho certeza, mas Tá lá a nossa casa, graças a Deus, velho Tem um infeliz pelado aqui Fazendo o que? Agora o negócio é fazer uma furnez mais rápido possível pra conseguir Cadeado Bom, primeiro Nossa, podia ter feito isso faz tempo, né, cara? Aqui demora pra caramba pra fazer as coisas Vamos aproveitar Aqui eu tô Aqui eu tô Farmando Craftando o sleeping bag Cara, não quero arriscar um segundo aqui fora Assim Quando eu escuto os barulhos aí de passos Boa Cama completou Vamos lá Temos bastante comida, hein? A cama aqui Beleza Agora eu vou fazer Um Dois Fazer duas furneias Vamos lá Ok Furneias Dá pra fazer agora, né? Uma Duas Ok Pode fazer roupa agora? Metal fragments Onde que eu aprendi essa calça, hein, cara? 80 clothes Nossa, só para fazer uma calça Não tem que fazer mesmo Vamos certificar nessa calça aqui O que? O que? Que medo, Invel? Que medo, Invel? E compra a tranca eletrônica Por 8 mil madeiras Nossa Tem que ter pessoas sem noção, cara É tipo Ele chega e fala É... É... Cara, não achei exemplo, né? Para a vida real Mas é muito tosco isso, cara Ah, tô sem madeira, caraca Madeira Madeira que tu consegue em qualquer lugar Ele quer uma coisa preciosa Que tu não consegue Nunca Contra a madeira Né Né Esse de madeira aqui Muito mais madeira Muito mais Muito mais A gente precisa colocar uma casa de ferro Compro traca eletrônica Além do Rust O que você está acompanhando, hein? Você que está aqui assistindo aí Que nunca comenta Que só está assistindo Dando like aí Só Fica de boa na sua Deixa um comentário aí Me fala o que você está assistindo no canal Trust, arma 3 Escapist The Escapist The Escapist Arma 3 qual? Canadá Out of his life Wasteland King of the hill Minecraft O que que tem no canal também? The Hunter The Hunter primal H1Z1 Grande H1Z1 Tô viciado, né? É Tô conseguindo mais dormir Por causa dele Ei, quem que você está assistindo? The SimCity SimCity Talvez 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 O jogo do mar Far Cry Far Cry Far Cry Far Cry Far Cry Far Cry Acabei com o nome do jogo, cara Far Cry É parecido com Far Cry, né? Far Cry Far Cry Far Cry Cara, não tem nenhuma coisa Far Cry Far Cry Far Cry Far Cry Far Cry Para que dois andares numa casa? Far Cry Far Cry Far Cry Far Cry Far Cry Vai, 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 vai Vou ficar aqui Tô sentindo que alguém vai aparecer Missing wood Tá faltando madeira pra terminar tirando Pedra tem quantos? 700 Acho que tá faltando pedra também Dá pra ferver aqui Apareça logo, apareça logo Vai me dizer que não tem madeira, né? De madeira pra fazer uma chai? Pra fazer cadeado? Pra fazer... Aí, graças a Deus Tá colocado Ah, tô mais relaxado agora, galera Isso aí, vou ficar por aqui Se você gostou, não esqueça de marcar como gostei A do seu nosso favorito Deixar um comentário, divulgar pra seus amigos No Facebook, no Twitter, no WhatsApp, no Skype E não sei lá onde também Obrigado mais uma vez pela presença de vocês Valeu, falou, abraço e Como sempre, seja feliz Don't stop Don't stop